O primeiro Major de 2022 foi anunciado, ele vai acontecer na Bélgica, já revelaram aqui a logo do campeonato e também a data que vai ser de 19 até 22 de maio de 2022, com a premiação aí de 1 milhão de dólares. E Major no CSGO sempre traz novos stickers dos times e também dos pro players. E um artista chamado Vadim Tetsuya já fez o que seria um conceito dos stickers que poderiam ser lançados aí no Major de 2022, achei muito da hora. E olhando aqui pra um adesivo especial, o da Entropic, cara, veio uma ideia na minha mente que eu tenho que reproduzir com vocês aqui no vídeo. Vocês estão ligados que já rolou aí o anúncio da Imperial Esports, já tem aqui o time na HLTV e eles estão agora com uma nova logo, mano, que eu achei sensacional, achei muito irada. Muito mais louca que a logo antiga, diga-se de passagem, já que agora eles apostaram num design bem mais simples. E eu tive uma ideia, vamos lá fazer o que eu quero fazer. Eu quero salvar aqui essa logo e vou abrir o que eu photoshop e a gente vai fazer uma montagem de como que seria o adesivo da Imperial, porque vai ficar muito parecido com a logo da Entropic. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Eu vou importar aqui pro Photoshop esses adesivos e eu quero trabalhar com essa logo da Entropic aqui, que provavelmente é um adesivo não holográfico. Se liga só o que dá pra gente fazer, mano, muito fácil, tá ligado? Sem pensar muito, vamos ver como que seria o adesivo da Imperial Esports no próximo Major, vou tentar fazer aqui. Lembrando que é só uma ideia, tá? Eu não tenho certeza se vai ficar exatamente assim, mas acho que vai dar pra gente ter uma boa ideia. Confia em mim que parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Confia em mim, mano, confia em mim. Aê, galera, se liga na mágica. Esse daqui era o adesivo da Entropic. Acabei de transformar ele no adesivo da Imperial Esports. Se liga, meu irmão. Vazei o adesivo da Imperial Esports. Esquece, tá vazado, não tem mais volta. Esse daqui vai ser o adesivo que a gente vai ter no Major, fi. Esquece, cê é louco. Na moral, eu acho que eu até acreditei aqui na minha montagem. Ficou muito massa, mano. Ficou muito irado essa nova logo aí da Imperial Esports. Espero que esse daqui seja mais ou menos o adesivo que a gente vai ter aí dos nossos brasileiros. E eu achei na hora, na moral, mano. Eu fiquei até meio que impressionado que a minha montagem ficou boa, mano. Fala aí, ficou boa ou não ficou, mano? Ficou ruim não, velho. Olha lá. Aí, galera, dá pra fazer um bait, hein, mano. Dá pra fazer um bait. Na moral, ficou boa, velho. Ficou boa. Tá então vazado o adesivo da Imperial Esports. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.